Oi, Harryty. Oi, Apple. Por que você tá tão alegrinha? Lembra daquele dia aí que você disse que tava pensando em ter um gato? É por dia que eu nunca disse isso. Ou, é... Mas mesmo assim, você vai gostar da surpresa que eu tenho pra você. Eu lhe apresento Daniela, a gatinha mais adorável do mundo, na qual nós duas vamos cuidar. Apple Jack, por que você me trouxe justamente um gato? Ei, não joga a culpa todas sejam de mim, não, porque parte dela também é sua. E o que eu tenho a ver com isso? Você não me disse que não queria um gato? Deve ser porque você também não falou que ia me dar um gato. Ai, ok, ok. Esquece isso. Veja pelo lado bom. Se a gente cuidar dessa gatinha, vai ser uma grande possibilidade da gente amadurecer. E aí nós teremos mais responsabilidade. Hum, é, até que é uma boa e... Ah, olha, já se aconchegou na sua cama. E se isso era pra ser alguma coisa boa, ela vai espalhar pelo no meu colchão inteiro. Sai daí, gato miserento. Miau! Ah, socorro, socorro! Hum. Miau. Ai, o que foi isso? Ah, bem que eu esqueci de dizer que a moça lá no centro de adoções falou comigo que essa gata pode ser um pouquinho... Territorial. E ranziza, e raivosa, e não gosta muito de pessoas. Então por que você trouxe ela? Ué, eu achei que com o tempo ela ia se acostumar com a gente. Ai, tá bom. Com o tempo ela deve melhorar mesmo. Com os nossos cuidados e com a nossa dedicação, ela vai se tornando uma gatinha melhor. Isso mesmo. Ah, bom, hora é de eu voltar pra casa. Boa sorte com a Daniela, eu volto amanhã. Ei, ei, ei. Pra onde você pensa que vai? É sério que você vai me deixar aqui sozinha com esse bicho pulguento? Primeiramente, só porque ela é um animal não quer dizer que ela não tenha sentimentos. Segundo, eu não posso levar ela pra minha casa porque a minha avó tem alergia a gatos. Bom, então é com você. Tchau. Ai, então somos só nós duas, né gata? Tá bom, tá bom. Vou parar de falar. Mas agora com toda a educação do mundo, você pode, por favor, dar a lista da minha cama? Hum, miau, miau, miau. Então aonde você pretenda que eu durma? Eu não devia ter perguntado, né? Oi, Hermity. Como prometido, eu voltei. Ué, tá dormindo no sofá por quê? Tá comendo do escuro, ué? Não, eu tô com medo da Daniela, é isso sim. Ué, por quê? Ela não quis sair de cima da minha cama de jeito nenhum, então ela me obrigou a dormir no sofá. Eu não sabia que um gato podia fazer isso. Oh, ela dormindo não parece um anjinho. Vamos aproveitar esse tempo e comer alguma coisa. Eu tô morrendo de fome. Aqui está, uma tortinha deliciosa que eu fiquei ontem a manhã inteira fazendo. Hum, parece uma... Herity! O que foi? Que falta de educação! O quê? Tem algo de errado com a torta? Sim, você já comeu ela aqui por cima. O quê? Mas eu deixei ela na geladeira a tarde toda ontem. O que foi isso? Não sei, mas eu já tenho uma suspeita. Era como eu esperava. Daniela! Você não pode comer comida de gente, faz mal! Não vem com esse... Pro meu lado não, que eu não caio mais nessa. Agora solta isso! Meu, 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 meu. Que gato mais abusado, não é? Isso tá vindo do seu quarto. É, eu sei. Vamos lá ver o que é. Meu quarto! Miau, miau. Ai, eu vou fazer churrasco de gato. Não, Herity, não exagera. Ela só tá agitada. Ela precisa mesmo é passear. Você que leva ela pra passear. Eu já não suporto mais esse gato. O quê? Mas parte da responsabilidade também é sua. Tá bom, tá bom. Nós duas vamos levar. Vai, senta. Dá a pata. Corre atrás do rabo. Por que não tá funcionando? Ela não me obedece de jeito nenhum. Deve ser porque ela não é um cachorro. Então como é que se brinca com o gato? Ah, eu não sei. Oi, desculpa o incomodar. Mas tem problema se eu e minha cachorrinha brincarmos aqui? Ah, não tem problema não. Daniela, para. É só um cachorrinho. De novo não. Chega, Maia. Chega. Vamos entrar em casa. Vocês duas são as piores donas de gato que eu já vi na minha vida inteira. Por que que eu louçou minha ranha? Vamos levar ela para casa. Já passeamos muito hoje. Música Eu tenho quase certeza que sim. Precisamos nos livrar dessa gata. Oi, senhora simpática. Você gostaria de ter uma gatinha? É de graça. Ah, não dá. Eu já tenho outros cinco cachorros. Ué, por que vocês não ficam com ela? E se vocês estão tão desesperadas de se livrar dela, provavelmente ela deve te ter alguma coisa. É, digamos que ela tenha alguns probleminhas de comportamento. Esquece, eu não quero bichano nenhum dentro da minha casa. Pera que eu vou pegar e tá pra minha mãe. Ela não vai voltar, né? Eu acho que não. Eu não acredito como esse pessoal é ruim. É, pois quem em sã consciência vai rejeitar uma gatinha tão linda como essa? Se bem que a gente tá tentando se livrar dela, então não podemos falar nada. É. Miau. O que foi, Daniela? Essa tá meio estranha. Miau, 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 miau. Mas que confusão é essa? Oh! Vanessa! Ai, finalmente eu te achei. Miau. Opa, opa, opa. Como assim, Vanessa? É, e quem é você? Ah, desculpa por não ter me apresentado. O meu nome é Snow Ice Cream. E essa é a Vanessa, a minha gatinha que tinha fugido de casa há algumas semanas. Ah, então, por causa de todo esse tempo, ela deve ter parado lá no abrigo de animais. Eu só espero que ela não tenha dado muito trabalho. É que ela não gosta muito de estranhos. Ah, não, que isso. Foi mole, mole cuidar da sua gatinha. Ok, muito obrigada. Ai, Vanessa, eu tô tão feliz de ter te achado. Vamos embora. A mamãe fez um leitinho quentinho pra você. Tchau, Daniela. Quer dizer, Vanessa, a gente nunca vai te esquecer. Preciso admitir. Vou sentir um pouquinho de saudade. É, eu também. Oh, Harry, ti. Oi, Apodiac. É impressão minha ou você tá mais feliz do que o normal? E como não está alegre? Pois, afinal, eu tenho uma pequena surpresinha pra você. Na última vez que você disse isso foi quando você trouxe aquela gata pra cá. Não, não se preocupe. Não é outro gato. Ai, ufa. É um coelho. Pra aí o quê? Diga olá para a Sophie. Por favor, não me diga que é tarde demais pra gente devolver ela pro abrigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí